Gabigol e o Bruno Henrique vão trazer o tri Já pode anotar, depois pode cobrar Mas ninguém vai tirar essa liberta do Mengão Oi como vocês estão? Bem-vindos ao Osmar de Nochas Hoje eu vou trazer pra vocês uma nova reacta aqui no nosso canal no Youtube E hoje vamos arranjar mais um jogo do Flamengo na Libertadores Contra a Universidade Católica, né? Um jogaço de 3 a 2 Hoje vamos reagir a melhores momentos O jogo do Flamengo foi a mesma hora do jogo da LDU Por isso já podemos reagir ao vivo Mas hoje temos os melhores momentos Um jogaço com muitos gols Show do Gabigol, show do Bruno Henrique, show do Lázaro Show do Isla também, show do Pablo Show do Flamengo 5 gols, né? 5 gols do Flamengo Meteu 5 gols, mas só ganou por 1 gol E naquele cháver Esse é o Flamengo, malvadão Já sabem, nosso canal é sempre futebol com muito respeito com todos os times Com todas as torcidas, com todas as pessoas que assistem a nossos vídeos Nós sempre muito gratos com vocês pelo seu respeito, pelo seu apoio, pelo seu carinho E qualquer meme, qualquer suera que nos coloquemos no vídeo Simplesmente para que vocês rirem com o vídeo E também temos que falar sobre o racismo Que está acontecendo nos últimos jogos dos times da Sudamérica contra times brasileiros É muito lamentável que isso aconteça nesta época, né? Exatamente É muito lamentável Não pode acontecer isso em torneios como a Libertadores Tem que ter muitas sensões com essas pessoas que estão muito mal Muito mal da cabeça, assim, assim É assim É isso, é isso Já sabem, nosso canal é sempre futebol com respeito, sem ódio Tampouco ódio entre torcidas Simplesmente sempre vamos estar incentivando, motivando a que vocês compreendam que é futebol Você pode viver muito bom, você pode desfrutar, você pode comemorar, mas sem ódio Exatamente Eu sinto respeito para todas as pessoas do Brasil Do Brasil Nós sempre acompanhamos vocês em seus torneios, em seus jogos Jogos do Flamengo, Jogos do Palmeiras, do Fortaleza, do Atlético Mineiro De todos os times, vocês são incríveis Estamos juntos sempre Nós Sempre muito gratos com vocês E agora sim Se você gosta do vídeo, se você é flamenguista Se você gostou da vitória do Flamengo Deixe seu like aqui abaixo Inscreva-se no canal se você gosta do conteúdo E também comentem o que vocês acharam deste jogo aqui nos comentários Flamengo já com 9 pontos, invicto, imparável E também Paulo Sousa Não tem time titular ainda Mas já tem 9 pontos na liberta Não? Sim, incrível Paulo Sousa Paulo Sousa E voltar àquele famoso Padamar Paulo Sousa Paulo Sousa Meio Resolver E vai sofrer em você É isso, vamos reagir direitamente ao jogo do Flamengo contra Universidade Católica E para as pessoas do Chile Um grande partido da Universidade Católica É incrível Estou cerca incluso de empatar, não? Vamos aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde está a dupla do Bruno Henrique com o Gabigol? Está juntas? Imparável Outro idente Outro idente do Agascaeta Bruno Henrique com o Gabigol É imparável É assim E o Betão Guerreiro também Tem uns jogadorazos Flamengo Só falta Ter mais contundência, não? Tem jerarquia É incrível Mais efetividade Mas para mim o Flamengo é Tem jerarquia Na Libertadores e Imparável É, já tem uma vitória muito importante É uma vitória Praticamente classificada Para as oitavas de final da Libertadores Flamengo brabo é o Flamengo quem tem E o Paulo chegou e já começou a trabalhar Esqui vai ser titular com o cabeça branca Parabéns Vamos ver, vamos ver, vamos ver como segue o jogo E aí Perdinha, autogol Gol do Isla Gol da só do Isla, meu Deus do céu Gol contra do Isla Ele fez Ela é fez Está jogando muito Tem dois gols nos últimos jogos, né? Ele fez um gol contra o São Paulo E já tem um gol mais contra o Flamengo Contra o Flamengo, né? É brincadeira, né? É brincadeira Cabeçoeira Mas... Temos que acreditar no Isla, né? Exatamente Muitos torcedores da Universidade Católica no estádio Tem muita gente Muita gente E aqui também com a ajuda do Isla, né? Ele é chileno Ele é chileno É por isso Ele tem que... Um presente Tá de brincadeira, né? Segue o jogo Contra-ataque pra gente A bola caiu no meu pé Passei voando Passa, passa Meti de três dedos Gol Ele fez Golaço Exato, um presente E aqui novamente atacava... Se venia! Homem vai! No cabe! No cabe! No cabe! No cabe! No cabe! 2 a 1 pra Flamengo no placar! Bruno Henrique! E jogadaça do Bruno Henrique! Bruno Henrique... É o cinquenta por cento do gol... Dos dois goles... Foi do Bruno Henrique de BH! Esse jogador... Esse jogador... Esse jogador... Sempre... Tá nos jogos da Libertadores... É um jogador assim super importante... Ele voltou... Para este jogo... Estava... Machucado... Em chuvinas também... Para este jogo... Mas... Tem que sempre jogar Bruno Henrique... Um jogador... Classe mundial pra mim... E Gabi... E Gabi... Que... Pude acontecer... Que ele não joga muito bom nos jogos... Mas... Sempre apareceu... Ele sempre fez... Um... Gol! É aqui no... Nação não vai cansar... De cantar e apoiar... Olha que elenco mano... Isso é a belação... Melhor que a seleção... Ou 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 ou... Respeita esse mengão... Ou ou ou... Flamengo vai passar... Time focado tá... Mediu dois gols e tirou o pé por educação... Revou o patamar... Esse é o Flamengo... Malvadão... E uma vez mais... Na segunda parte do jogo... Vem o Flamengo... Lázaro... Com a assistência do... Marinho cara... Gol! É do Flamengo... 3x1... Eu também mano... Vamos falar uma coisa pra vocês... Eu já comprei... Os patins... De hockey... Rubro negro... Rubro negro... Rubro negro... Para combinar com... Exatamente... 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 É incrível né... Eu também... Practico... Practico... Hockey... E Lázaro tá melhorando muito... Tá melhorando muito Lázaro... Esse jogador é muito bom... Tem que prestar os patins a... Patins... Incrível... Marinho... Muita velocidade... Dom Marinho... Sim... Tem muita... Velocidade... Já o Flamengo... Mais tranquilo com este gol... Muito importante para... Acabar com o jogo... Não é possível... Não... É necessário... Legal... E para o nosso próximo truque... Vai ter que ser muito bom... Porque... Depois... Universidade Católica... Atacava... E... Outro alto gol... Uma coisa... Uma coisa inacreditável... Nos cinco gols... Flamengo aí ajudando... Dando gols... Para... Universidade Católica... Com Isla... E agora... Com o Pablo... Com o laço do Pablo... Meu Deus do céu... Não acredito... Inacreditável... Mas... É assim... Eu acho que Isla... E... Pablo... Todavia... Acham que... Santos joga no Furacão... Querem fazer os gols a ele... Mas... Pode... Pode acontecer isso... Pode acontecer isso... Dois... Pode ser... Aconteceu... Cinco... Com fraturas... É... Acaba o react do jogo... Parabéns para a torcida Rolo Negra... 29 pontos... Parabéns... Na Libertadores... Para mim... Já está na... Soltava esta final... Da Libertadores... Está clasificado... Já está clasificado... Será... Que... Pode acontecer... Mais uma vez... Uma final... Entre Flamengo... Contra Palmeiras... Uff... Seria uma final... Eu acho que... Sábado... Dois times... Com... Má regularidade... Estos três jogos... Da Libertadores... Também... 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 Giver Plate... Muito bem... Muito bem... São os três únicos times... Que estão com uma campanha... Perfeita... É isso gente... Parabéns... A tua torcida do Flamengo... Pela última vitória... Incrível... Incrível... Gabigol... Sempre fez gol... Na Libertadores... Nossa mimada... Incrível... Pode... Pode ligar... Mil goles... E fazer uma mancha... Para aparecer... Exatamente... Nós sempre muito felizes... Muito alegres... Por uma vitória do Flamengo... Na Libertadores... E se você é flamenguista... Se você gostou do vídeo... Lembre muito... Deixar seu like aqui abaixo... Inscreva-se no canal... É grátis... É grátis... E comentem... O que vocês deixaram deste jogo... Aqui nos comentários... Sem nada mais a dizer... Até uma próxima react... Sempre... Futebol com respeito... Uma vez Flamengo... Sempre Flamengo... Não há racismo... Não há racismo... Não há racismo...